Salve salve galerinha, bom dia! Estamos aqui em Feira de Santana na Bahia Hoje dia 12 de 6 de 2018, 7 e 23 da manhã Temperatura aí de 23 graus, nublado Estamos chegando aqui, quem vem de Salvador, chegando em Feira de Santana Galera, hoje dia dos namorados, né? Dia dos namorados Dia dos namorados surgiu aí, acho que em 1948, ou assim E foi uma jogada de marketing Uma jogada de marketing pelo João Dória Pai do ex-prefeito João Dória Jr. de São Paulo Que foi contratado aí por uma empresa de marketing Pra fazer uma propaganda que levantasse as vendas Que era muito fraca na época de junho, nessa época, né? E ele fez essa campanha, né? Na época dizia lá, não é só com amor Acho que não é só com amor que se paga alguma coisa Amor com amor se paga Eu sei que ele ganhou um prêmio na época lá Com essa propaganda do dia dos namorados E aquilo foi alavancando as vendas na época Que era um fraca, né? Esse mês é um fraco E se tornou intitulado o dia dos namorados, né? E juntando, né? Com o dia de Santo Antônio Que tá próximo aí Acabou ficando o... Unindo o útil ao agradável ali E ficou com o Santo Antônio Que é o santo casamenteiro Acabou ficando o dia dos namorados oficial no Brasil Que na Europa e nos Estados Unidos É 12 de fevereiro, se não me engano Que é o Valentino Days, né? Que é lá E no Brasil é dia 12 de junho Intitulado dia dos namorados E... Pro comércio é... É um dos dias que mais vem do presente Só perde pro dia das mães e Natal Então essa é a origem do dia dos namorados É uma jogada de marketing Que foi feita aí Pelo João Dória Em 1948, se eu estiver enganado Pra alavancar as vendas Que eram fracas nessa... Nessa época de junho E foi crescendo Foi se expandindo pra outros estados Outros lugares E hoje é nacionalmente conhecido Como o dia dos namorados Uma jogada de marketing Ih, deu certo, né? Ó, um fã aí Ele viu o caminhão e... Gostou ali pra dar um oi Então, aqui agora a gente vai sair Abrir ali o... O retorno, né? Fazer o... O anel viário aqui de... De Feira de Santana Já fiz vários vídeos aqui Vocês podem olhar aí no canal Coloca lá, digita Feira de Santana Vocês vão ver E aqui é a entrada da cidade Uma cidade bonita É... Bastante importante aí, né? Pra Bahia Comércio muito forte Muito trabalho E é... Bem bacana Eu já conheço lá o centro E é legal Claro, tem seus problemas, né? Mas... Como toda cidade tem Fica aí então Salve Um... Feliz dia dos namorados Pros namorados Pros namoradas Que... Não se apegue tanto a bens materiais, né? Que sejam mais... É... Atenciosos Carinhosos Um com o outro E respeite Tá bom, galera? Vou fazer o retorno aqui Tá ali no viaduto Portal da... Sertão Deixa um like no vídeo aí Se você gostou Não sabia Tá sabendo Solta lá Olha a fraquinha Encanto Brilhando Eu não vou filmar tudo aqui Porque eu já filmei várias vezes aqui Filmei várias vezes Então já fiz vídeo de grande aqui Passando por aqui tudo E agora nós pegamos aqui, ó Sentido do Rio de Janeiro Amém? Sim